Fala pessoal, aqui é a skin que eu comprei da Pop Art Skins, eu escolhi a imagem, escolhi a personalizada para o PS5, olha que foda que ficou, nessa parte aqui eu escolhi o Eren, coloquei também o Eren aqui no controle Ficou bem legal, eles explicam também no site o link com o vídeo, e do outro lado coloquei o Midoriya de Boku no Hero Ficou top também, ficou bem coladinho, bem explicativo mesmo, ficou da hora, fiquei muito satisfeito, recomendo a todo mundo ali Abraço, valeu!